Pega aqui, Dianne! Nossa Senhora! Descer... Os painéis de forma, né? Muita raça de apartamento. Depois que eles... Ele é feito, Dianne! Fica grandão, esse velho! Porque ele coloca a laje neles, fica uns cavaco, olha! Olha que trem desagerado, olha! Sala conjugada! Fica um cavaco de uma casa, rapaz! Olha! Tem de doido, olha! Foi tudo tampado, olha! Depois que ele limpar tudo, que tirar esses paus raiados danada, né Dianne? Aí que vai ficar chique! É apartamento que não acaba mais, não? Tô vendo que você vai aposentar junto comigo, Ted! Os documentos já estão no INSS lá, olha! Aqui uns dois meses... Tô dando tchau! Aí vai ser bom que vai ter... Vai dar pra ficar mais na obra, entendeu? Vamos começar a já mexer com essa parte elétrica... Entra! Entra! Aí vai ter mais tempo! Vamos começar a passar cabo nesse trem... Já começa a passar os fios... Tchau! Tchau! Tem para sair mais, vai ficar... Tcham! 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 Fez, olha. Trabalha bem o danado do cara. Sala de festa, tá vendo? Mais de 600 cadeiras. Que ele fabricou, hein? Muito entulho, pedaço, não coloca lá, tá vendo? Entulho, aiada, danada. Deixa eu ver como é que, parece que é uma quebradeira. Como é que parece, é tanto entulho desse jeito. Olha o fumo, ai. Dá até fumo na obra, Dito. Bora. Não, o Giló me mandurou tudo, né? O Giló tá mandurando. Pede Giló, Edinho, olha. Vou pegar um desse aqui. Vou andando ali que... Aí, Jorge, você vai lá em casa agora, não? Vou, ué. Vou lá no banco agora, filho. O capacete ali na moto. Pegou ele em casa? Aham. Fia com ele em casa? Ah, não. Tem esse cartão aqui e ele daqui. Vai? Tem esse cartão aqui e ele daqui. O meu mandou trazer, afinal, vou aí em cima. Esse cartão? Não, nem sabe onde é que ele tá, eu acho. Tá, tá, tá. Tem que tirar esses brotos e jogar fora só, ó. Tem que ir esteco que você comprou outra vez, ó. Hã? Vim pra desgraçar, hein? Isso nas suas lá, ó. Está esteco puro. O pai, caso muda ela, tem que tirar pra sair as folhas, rapaz. Vou plantar ela, se tem na lua. Vou plantar ela, não tem que jogar fora, não. O moleque tá cheio de taió plantado aqui, pai. Também tem essa manteiga aqui, ó. Também tem essa manteiga aqui, ó. É, queridinha, boa pra danar, tá? O hierba vai voltar cá. É, é muito boa. O hierba vai voltar cá, mas eu dei a chave do poço camisão lá, ó. Aham. Passa. Paço!